Agora Goiás, clássico no Serra Dourada, Goiás e Goiânia, Miltinho ataca e cruza, Túlio Cabeceia e marca, Goiás 1 a 0. Este Túlio faz gol que é uma loucura, hein? Falta para o Goiás, Lira, ex-vasto, bate com categoria e liquida a parada, Goiás 2, Goiânia 0, Goiás campeão da primeira fase.